Voltamos a falar do São Paulo, que entra em campo para enfrentar o Santa Cruz só para cumprir tabela. O técnico interino pintado ainda não confirmou, mas tem a equipe titular praticamente definida. Principal destaque do tricolor na temporada, o zagueiro Rodrigo Caio conversou com o repórter Osmar Garrafa. É isso, Michele. A sexta-feira do São Paulo teve jeito de final de temporada. Não poderia ser diferente. O elenco trabalhou hoje pela manhã. O Zagueiro Lugano estava programada uma entrevista coletiva do zagueiro Lugano, entrevista que foi cancelada em função do jogo contra o Santa Cruz no próximo domingo no estádio do Paquembu. Não valer nada, nem para São Paulo e nem para a equipe pernambucana. São Paulo e Santa Cruz já estão com as suas situações definidas dentro do campeonato brasileiro. O São Paulo com vaga para a Sul-Americana e o Santa Cruz, infelizmente, para a equipe pernambucana, rebaixado para a segunda divisão. Mas nós aproveitamos o dia de hoje e conversamos com o Rodrigo Caio, jogador que é um dos líderes deste elenco. E ele aproveitou para fazer um balanço do que foi o São Paulo na temporada de 2016. Não foi uma temporada boa, mas também fez uma avaliação do seu desempenho. Individualmente, Rodrigo Caio ficou muito satisfeito com essa temporada. É um ano muito importante para mim, de uma conquista que eu batalhei muito para isso. Deixei de realizar muitos objetivos para ter a certeza que eu estaria nessas Olimpíadas. Muito feliz pela conquista, pela convocação para a principal. Mas, de alguma forma, um pouco triste pelo ano que a gente fez, principalmente aqui no São Paulo. Não foi o ano que eu gostaria. Esperava a gente, pelo menos, uma conquista, principalmente na Libertadores, que a gente teve uma grande oportunidade. Mas aí eu tenho que ter consciência também que tentei o meu melhor. Graças a Deus, conquistei a Olimpíadas e eu acho que isso aí dá um conforto a mais. Como é que você está recebendo isso, um ex-companheiro seu, um ídolo, né? Porque você estava nas categorias de base e o Rogério já brilhava no São Paulo. Um ídolo que foi seu companheiro de clube e agora se transforma no seu técnico. Como é que deve ser essa relação? Primeiro, uma alegria muito grande. Um cara que eu aprendi muito dentro de campo, como jogador e agora como treinador. Eu acredito que vai ser uma experiência muito bacana. Ele vai poder nos ajudar como jogador, como atleta que foi, conhecendo a parte de lá. Eu acho que isso aí é muito importante. Então, a gente fica na expectativa. A gente deseja muita sorte para ele. Ele espera que nós, jogadores, possamos fazer um bom trabalho e ajudá-lo a fazer uma carreira como treinador vitoriosa, como foi a de jogador. Amanhã, pela manhã, aqui mesmo no CT, o técnico Interino Pintado comanda o último treinamento da temporada e confirma oficialmente o São Paulo para enfrentar o Santa Cruz no próximo domingo. A estreia do técnico Rogério Senne acontece no Florida Cup no mês de janeiro e o treinador na reapresentação já estará comandando o elenco tricolor. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Meu amigo, o Rogério Senne ainda está falando como ex-jogador de futebol e não como treinador. Ainda está falando como ex-jogador. Na apresentação, eu estava assistindo a apresentação, curti aqui na Gazeta Esportiva e ele disse o seguinte, que não eu não me vejo dirigindo Corinthians, Palmeiras ou qualquer outro time, um rival, Santos, eu só me vejo dirigindo São Paulo. Por quê? Porque ele se acha ainda um ex-jogador e não um treinador. É um conceito, meu amigo Rogério, que você vai ter que rever. Porque treinador é treinador, jogador é jogador. E ele está pensando ainda como jogador e não treinador. Então isso aí com certeza vai ter consequências no próprio trabalho dele. Evidente que sim. Porque o treinador é um cara específico, profissional, que vai lá para escalar um time e conseguir ótimos resultados, o maior número de bons resultados possíveis. Quer dizer, independentemente de que ele torça para aquele ou para esse. Então, enfim, é uma coisa que nada profissional que o Rogério fez. Mas, enfim, a gente entende que é noviciada e começa novidade, mas eu já dei uma desanimada. Até porque ele vai dirigir só o São Paulo? Não vai dirigir mais nenhum time? Ou vai ter que dirigir times menores, né? E se amanhã depois ele sai de São Paulo e vai? Vamos supor, ele vai para o Barcelona. O que ele vai falar? Ah, eu mudei de ideia? Quer dizer, falou bobagem, né? Falou como jogador. Ele se referia a Palmeiras, Corinthians e Santos. Isso não significa que ele não possa dirigir um Grêmio Internacional, um Atlético Mineiro. Isso é dedução sua, né? Sim, Flamengo. Não, é que na pergunta falava sobre o Rivas. Mas ele não tem que falar isso, ele tem que dizer não. Eu até concordo. Eu sou profissional. Profissional, profissional.